Fala galera, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do César Por Aí, do quadro Volta ao Mundo em 6 Minutos e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco mais de São Petersburgo. Uma cidade ali na Rússia, pertinho, pertinho mais ou menos, né? Eu fui de trem, deu umas 8 horas. E São Petersburgo é a segunda maior cidade da Rússia, depois de Moscou, claro. Mas é uma cidade tão incrível quanto, assim, eu não sei dizer qual das duas eu gostei mais, de verdade. Eu gostei muito das duas, eu não esperava nada do que eu vi em nenhuma das duas. E eu espero que vocês achem incrível também, porque eu gravei uns videozinhos lá e vou mostrar aqui pra vocês depois da vinheta. Ah, antes do vídeo começar, não esquece de deixar um likezinho aí embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber os vídeos sempre, antes de todo mundo. E é isso, aproveitem! E é isso, hein? Patidora da Savioura e da Giants Club Awesome Canal de São Pizzo Aqui bem-vindo da Fiz Baca de São Pizzo Ele é o memorial do Alexandre II, que foi muito aqui. Uma das 400 postes de St. Pittsburgh. Slupe. Winter Palace, com a guia. St. Petersburg. Berg Awesome Palácio mais bonito de todos que eu já entrei Muito ouro, muito mármore Então de parabéns No final É um Descubriu Próximo Um Descubriu Cascam Os Você vai no dia no dia do dia. Não vai ficar em casa. Você vai ficar em casa? Sim. Você vai ficar em casa? Obrigada. Você vai ficar em casa. Música Galera, espero que vocês tenham curtido esse pedacinho aí de São Petersburgo que eu mostrei pra vocês Tem um monte de coisa pra fazer lá, um monte de museu Infelizmente eu fiquei poucos dias Queria ter ficado mais, queria ter aproveitado mais Mas são com certeza duas cidades que eu voltaria São Petersburgo e Moscou, Rússia Me espera que um dia eu ainda volto, beleza? Vejo vocês por aí, galera Um beijo e até a próxima Música 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 Música